Vem pra cá, demorou, vem pra cá. Demorou pra gente mandar abraço agora, né? Demorou, agora é hora da gente mandar abraço. Vamos começar? Mandar beijos, mostrar fotos. É, vamos saber quem está nos assistindo, né, Hernandes? Isso, isso, chega pra cima. Tô chegando, tô chegando. Outra vez, entra lá. Eu não gostei dessa primeira entrada. Eu mereço, né? Eu vou chegar, você chega toda, toda. Eu ganho pra isso aqui, então. É lógico. Oi, Hernandes! Chegou? Tudo bem. Chegou a nossa hora, né? Chegou a nossa hora. Vou mostrar as fotos, demorou. Ah, eu sou obrigada. O médico falou que não podia contrariar, então é por isso que eu tô fazendo isso. Ah, tá bom, vai. Deixa eu ter uma bola pra ver se sobe a audiência. Hernandes, a gente vai começar com uma galera aqui de Aracatuba. São os coveiros de um cemitério aqui de Aracatuba. O que é isso? Olha essa turma toda. É, eles mandaram um WhatsApp dizendo assim que todos os dias, no horário do almoço, eles se juntam pra ver nós dois. Caramba, que turminha, 10. Ó, e essa turminha aqui, ó, logo estará aqui no Bem na Hora. É uma surpresa. Isso mesmo. Opa, rapaziada. Muito obrigada, muito obrigado aí pela audiência. Deu uma gatinha, ó. Agora a gente vai conhecer a Ana Sofia, que é de Ariranha. Cadê a Ana? Olha esse penteado, gente. Eu acho que eu não tenho maturidade pra isso não, viu? E tem mais dois telespectadores mirinhos aqui, o Arthur e a Ana Sofia. De onde eles são? Eles são de Martinópolis, ali na região de Presidente Prudente. Martinópolis, a gente tem uma grande confiança em Martinópolis. E esse que a gente vai ver agora é o Paulo. O Paulo é lá de Mendonça. Cadê o Paulo? Olha aí, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Valeu, Paulo. Abraços pra todos de Mendonça, que vê muito a gente. Ele disse o seguinte, que o Bem na Hora faz parte de todas as manhãs dele. Que bom, que bom. Fico feliz. Quem é que não fica feliz com um depoimento desse, né? Agora, solta o parabéns aí, Ronan. Ontem foi o aniversário do Enzo. Enzo é de Santa Bárbara do Oeste. Alô, Enzo. Tá todo lindo aí na foto, Enzo. Parabéns pra você, viu? Ele completou oito aninhos de vida. E a vovó, sempre a vovó. A vovó Fátima mandou a foto dele pro nosso Zap. Então, um beijo bem grande pra vocês. E pra encerrar, pode colocar no telão a foto da Alessandra, da Lívia e da Ellen. Eles são de, aliás, Alessandro, da Lívia e da Ellen. Eles são de Major Prado, pertinho de Vicentinópolis, você sabe. E bom demais o carinho de todos vocês. Muito obrigado, os três estão aí. Continuem mandando pro nosso SBT Zap. Agora, nós vamos pôr o intervalinho. Quem sabe você não estará aqui no próximo programa. No próximo programa. Você lembra daquela história da paçoca lá do Flávio? Tá lembrado? Não. Tô. Lembra? Que o Flávio pegou as paçoquinhas. Comeu tudo? Eu acho que comeu tudo, porque... Que não apareceu nenhuma aqui, né? Não apareceu nenhuma. É mesmo, né? Parece que a gente vai ter um final feliz hoje. Meu Deus, obrigada. Vai lá. Cuida lá, vê se tem mesmo. Vê se tem.